Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site ControversaCatólica.com Neste vídeo eu gostaria de fazer a apresentação e a recomendação deste livro aqui Você vê pela aparência dele que é um livro novo, na verdade ele foi recém publicado Mas o conteúdo não é novo, na verdade trata-se das meditações para todos os dias e festas Do ano tirada das obras de Santa Afonso Maria de Ligório Ele se baseia na segunda edição, publicada no século passado aqui no Brasil E que está disponível para aqueles que vão procurar emcebos, que pesquisam E vão encontrá-la em diversos volumes O diferencial dessa nova edição, que eu irei apresentar e recomendar neste vídeo É que ela é em volume único, como diz aqui É aqui, volume único Então é o diferencial dela, ela também tem um belo acabamento E nesta apresentação o que eu quero fazer em primeiro lugar É falar sobre a sutilidade ou oportunidade Depois, falar alguma coisa do seu conteúdo E indicar o método afonciano de meditar Tá bem? Então vamos procurar entender em primeiro lugar essa oportunidade ou utilidade da obra O fato dessa obra, ela conter meditações para todos os dias do ano Tá seguindo o calendário litúrgico, como nós vamos ver, começa no Advento E vai até o último domingo de Pentecostes E contempla também as festas dos santos E significa que a meditação é uma coisa para todos os dias Não é algo acessório, não é algo de fazer ocasionalmente, raramente Mas é o que nos aproveita todos os dias É um alimento diário E o que é a meditação? A meditação, oração mental, é uma elevação da alma a Deus Onde nós lhe dirigimos afetos, súplicas e resoluções, ou seja, propósitos E assim a gente vai progredindo Todo dia de meditação, você vai perceber, toda vez que você faz uma meditação É como um passo que você dá na escala da santidade Tá? É um progresso Se você leva a sério, evidentemente Se você realmente vai ponderar sobre isso ao longo do dia E também procura executar fielmente aquelas resoluções que tomou Então, a meditação é a chave para uma vida de santidade Realmente de progresso espiritual E é considerada por muitos autores a alma da oração E é um meio certo, seguro para você realmente progredir espiritualmente E por que utilizar o livro de Santo Afonso? Então, Santo Afonso mesmo vai nos dizer Nesta publicação aqui Aparece na epígrafe É Santo Afonso se recomendando E ele se recomenda não porque ele queira elogiar os seus próprios livros Mas ele diz porque nesses meus livros Aparecem afetos piedosos E orações santas que muito vão ajudar Na hora da meditação Então, muito amor Muita demonstração é de afeto Para com Deus, para com a Santíssima Virgem Para com os santos E isso é um diferencial E ele diz que não se encontra em muitas obras Então, esse é um diferencial também desta obra Então, você tem Como primeiro motivo da oportunidade Que todos nós temos que meditar Para realmente ter um progresso na vida espiritual Ordinariamente Uma vida espiritual consistente Depois você tem Que Indo assim do geral para o particular Esta obra de Santo Afonso Ela tem características Que favorecem isso ainda mais E Também, no caso desta edição aqui em particular A vantagem, como eu já mencionei de passagem É que ele é um volume único Então, você pode deixar Na sala Ou no seu escritório E você todos os dias está consultando Não precisa se preocupar de estar Ali com o volume referente a quaresma O volume referente ao advento Não Você tem tudo aqui E se por acaso Você Não quiser Porque não condiz Com o seu estado de vida Ou Porque não condiz Com o seu estado de alma mesmo Tal meditação de um dia Do ano litúrgico Também temos apêndices aqui E Sobretudo o último apêndice Que contém sete Meditações reservas Que você pode estar utilizando Para estes casos Então, é bastante importante A aquisição deste volume Procurem Procurem este livro Eu recomendo Vivamente que procurem E não deixem na estante Deixem um lugar Tal que você possa todos os dias estar consultando Porque eu acredito que você seguindo este método E agora eu vou falar uma palavra sobre o método Também Você vai de fato se santificar E é isso que importa nessa vida em primeiro lugar O que importa em primeiro lugar é a nossa santificação Nós estamos agora, no tempo que este vídeo está sendo publicado No tempo da sexagésima Hoje as leituras nos falavam da importância De colocar em prática Aquilo que nós ouvimos A palavra de Deus Com a parábola do semeador E esse tempo de sexagésima em geral Já é uma preparação para a quaresma Ou seja, um período em que nós devemos Procurar Nos purificar Nos preparar Para a solenidade A solenidade da Semana Santa Especialmente a Páscoa A paixão de Nosso Senhor E a Páscoa Então E isso é figura Evidentemente Da preparação que nós temos que fazer Para a nossa morte De modo que a gente possa se salvar Com Cristo Ressuscitar com Cristo Então Isso se constrói mediante a que? Mediante a oração Uma das coisas Uma das bases Como o Padre Rodrigo estava falando no sermão É a oração Hoje foi falado praticamente sobre a oração no sermão Eu vou deixar indicado aqui abaixo O sermão do Padre Rodrigo Na verdade A transmissão da missa inteira E você pode consultar a parte do sermão Onde ele vai justamente entrar nessas nuances Sobre a questão da meditação Agora Como que eu sigo Como que eu conduzo Essa minha meditação Então a meditação Ela exige Em primeiro lugar Uma preparação Como quase tudo nessa vida Que é bem feito Então a preparação Ela tem três momentos O primeiro momento É um ato de fé Que consiste em colocar-se Na presença de Deus Em afirmar Que Eu creio Senhor que estáis aqui E vos adoro De todo o meu coração Então essa é a primeira fase Você vai Colocar-se diante de Deus São Francisco de Sales Vai dizer que alguns Favorece Pensar Em Cristo crucificado Diante de nós Outros Imaginar Deus no céu Tem vários métodos Que você pode utilizar Para colocar na presença de Deus Mas isso consiste basicamente Neste ato de fé Tá Então Deus está aqui E eu o adoro Essa é a primeira coisa Depois um ato de humildade Nasce consciente de que Nesta hora que você faz a meditação Você poderia estar no inferno Não fosse a misericórdia de Deus Então reconhecer A nossa Indignidade E a grandeza Da misericórdia de Deus É um ato de humildade Que nós temos que fazer Depois a gente vai Para terminar Pedir as luzes De Deus Terminar A preparação Pedir as luzes A Deus Para que a gente possa fazer Uma boa meditação E A Deus Sim E também Com uma ave maria A pedir A intercessão De Nossa Senhora E com glória O auxílio De São José Do nosso anjo da guarda E Do nosso santo protetor Então desta maneira A gente Consegue concluir Não gastar muito tempo Mas Fazer tudo com muita atenção Então esse é o primeiro passo Para fazer uma boa meditação Preparar-se bem Feito isso Você vai para a meditação E aqui você tem Além Dessa exposição Que eu estou fazendo aqui Sumariamente Do método De Santo Afonso Que você pode seguir Então você não precisa Necessariamente Depender Do que digo agora Porque quando você for fazer A meditação No livro mesmo Você tem um método E até algumas preces Que você pode utilizar Está bem E isso vai de cada um Do que funciona melhor Para cada um Mas as preces Ajudam bastante Sobretudo no começo Aí quando você já tem Bem na memória Essas coisas Aí você Faz de memória Você pode até Modificar alguma coisa Não tem problema É tudo para nos ajudar A meditar Está bem Isso é tudo um método Que como nós somos Diferentes Uns dos outros Pode ser modificado Para que a gente Chegue no fim Porque o método Está subordinado A meta Ao fim Está bem Então Você Faz essa preparação Para chegar Na meditação E a meditação Então depois Já está Nas páginas seguintes Depois de colocado O método Já está nas páginas seguintes Começando com o advento E indo ao longo Do calendário litúrgico Até chegar Ao último domingo De Pentecostes Depois tem uma parte Especial Para algumas festas De Nossa Senhora E dos Santos E termina Com apêndices Alguns apêndices Que focam Na devoção Ao Sagrado Coração A devoção Das sextas-feiras Também a devoção Ao Menino Jesus O dia 25 De cada mês E também A Santa Afonso de Ligório Como modelo Das doze virtudes Que constituem A linha mestra De cada mês Também tem Essa característica Essa obra Ela foi organizada De uma tal forma Que em cada mês Do ano Se pratique Uma das virtudes Principais Então Numa se pratica A mansidão Numa se pratica A humildade E assim vai Então você tem ali As virtudes principais Sendo praticadas E você vê Em um apêndice Algumas meditações Que vão falar De Santo Afonso Como realmente O santo Que possuiu Durante a vida Essas qualidades E na verdade E na verdade Se for falar Tecnicamente Hábitos Hábitos na alma Que é algo Que é construído Mediante atos Sucessivos E isso vai se tornando Como que Em nós Uma segunda natureza Isso é filosofia moral É muito belo Essa parte E a nossa religião Graças a Deus Incorporou Essa sabedoria E que coloca Realmente A importância Da virtude Como é importante A prática Repetitiva De boas obras E por isso Aqui mais um motivo De você todos os dias Praticar atos De amor a Deus Durante a sua meditação Por isso que um dos frutos Primeiro fruto Da meditação É você Amar a Deus E você ama a Deus Como? Você ama a Deus Por afetos Afetos Onde você Reconhece A sua grandeza Em todas As suas perfeições Nos seus benefícios Etc E também Quando você Se arrepende Pela contrição Então você pode fazer Assim atos Como Meu Deus Eu vos amo Sobre todas as coisas Eu vos amo De todo o meu coração Meu Deus Eu me arrependo De você ser ofendido Então é isso Durante a meditação Então você Tem o texto De Santo Afonso Para o dia Correspondente Do ano litúrgico Ou que seja Mais conveniente Para o seu estado De vida Para o seu estado De alma E ali você Vai colhendo Aquilo que chama Mais atenção E daí essa parte Que chama mais atenção Não precisa ler Todo o texto Mas para Em alguma parte Que chama mais atenção Que você quer considerar Ou então Lê um parágrafo Da obra E Pensa sobre aquilo E aquilo que chama mais atenção Então você usa como Uma catapulta Que vai fazer com que você Eleve até Deus O que? Esses afetos Que é um dos frutos Da meditação Depois Também Você vai elevar Até Deus Súplicas De uma forma geral Vou evitar Toda a falta deliberada Não Não Algo particular Eu vou suportar Tal pessoa Eu vou fazer Tal Coisa Eu vou praticar Determinada virtude Em tal ocasião Em tal circunstância Coisa bem minuciosa Tá? Particular Uma resolução particular E você vai levar isso Tá? Essas coisas Esses afetos Essas súplicas Essas resoluções Você vai levar consigo Tá? E aqui nós vamos chegar Já na conclusão Da meditação Então você gasta Mais ou menos Quinze A trinta minutos Isso varia Conforme o seu estado De vida As suas possibilidades Talvez no domingo Você pode se demorar mais Nos dias de festa Mas ordinariamente Quinze a trinta minutos Na meditação E Feita a meditação Né? Essa parte Do conteúdo Né? Da nossa Da nossa reflexão Aqui A gente vai pra conclusão E a conclusão Ela é basicamente Em três momentos É ter o momento De você agradecer E pedir perdão A Deus Pelas faltas cometidas Durante a meditação Aqui Está indicada Uma prece Que você pode fazer Você pode fazer Também de outra maneira Também mais importante É essencialmente Fazer isso Você agradece a Deus Pela meditação Assim você conclui bem Agradece a Deus Pela meditação Por essa oportunidade E também Pede perdão Pelas faltas Para que na próxima Você faça melhor Depois Você vai Oferecer a Deus As resoluções Toma Senhor Por vós Para me conformar A vossa santíssima vontade Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Isso é bastante importante Eu quero fazer Isso Por vós Senhor Eu vos ofereço E eu vos peço ajuda Para que eu consiga Mantê-las Tá bem E depois você Suplica a Deus Que ele Conceda que você Não só tem Essa intenção maravilhosa Mas que você Realmente cumpra Fielmente Isso no decorrer do dia Bom Leva A cabo Essa Proposta Que você fez Diante de Deus Tá Isso todos os dias Pensa se você faz Isso todo dia Nós aqui no seminário Senhor Jesus temos esse privilégio De poder todos os dias Fazer meditação E eu digo a vocês É comprovada A eficácia desse método Eu conheço também Uma família Que Que segue Meditação de Santo Afonso Também Todos os dias Mas fazem leitura em comum Em família E o fruto também É maravilhoso Então É altamente recomendado Fazer isso Mas note Você ainda Não Terminou totalmente Porque Claro Tem essas partes principais Mas você também Vai fazer uma grande caridade Vai lembrar Do seu próximo Você se levou a Deus Mas também Por esse amor a Deus Você é um seu próximo Então Você vai pedir Pelos corações De Jesus e de Maria Ao Pai Eterno Que Lembre E Que Favoreça A Santa Igreja Que Também Sobretudo Santifique Os sacerdotes Que olhe as almas Do purgatório Que leva A conversão Dos pecadores E Por fim Que ajude Nas coisas temporais E espirituais A todos os nossos Parentes Amigos E benfeitores Então Dessa maneira A gente também Faz uma Anticaidade Para o nosso próximo E assim a gente Encerra bem A nossa oração E você vai fazer isso Mediante É uma prece Também Que você leva A Deus E Encerra Isto Nessa intenção Desse ato De amor ao próximo Com Um pai nosso E uma ave maria Que são as melhores orações Porque são as orações Que nos foram ensinadas Por Jesus E pela Santa Igreja Tá bem? Então Esse é o caminho Esse é o caminho E terminei a minha meditação Agora eu vou para o meu dia a dia Em qual disposição Eu deveria sair da meditação E ir para A vida prática Vamos dizer assim Sair dessa Dessa Situação onde eu estou ali Concentrado Atento No mais que eu posso E agora eu vou para o meu dia a dia Minha rotina Então Como é que eu vou? Então você vai Com um ramalhete espiritual Isso vem de São Francisco de Sales Essa é a ideia Então o que é o ramalhete espiritual? Aquelas coisas que mais chamaram a atenção Na meditação Você vai levar com você E durante o dia Quando você tiver uma pausa Quando tiver uma oportunidade Você vai trazer de volta Isso vai ajudar bastante você Também uma outra coisa que vai ajudar É Quando quer que você tenha a oportunidade De praticar Ou de concretizar a resolução que você fez Você faz Tentar fazer imediatamente Se é uma coisa que você pode fazer imediatamente Se desapegar de alguma coisa Por exemplo Você faz já Ou quando você tiver a oportunidade Quando surgiu aquela ocasião Em que é necessária a prática de tal virtude Aí você faz Isso é importante Depois da meditação Tem que ir Manifestando-se os frutos dessa meditação Tá bem? Então isso é Bastante importante De se realizar E por fim Você vai procurar Por meio do recolhimento E do silêncio Manter-se em espírito De oração Não se dissipar Por qualquer coisa Tá? Em conversas Profanas Outras coisas Pelo menos não assim Nos minutos já subsequentes Tá? Conservar um pouco Essa chama Que se acende no nosso coração Com a meditação Então conservar o que você puder Então se você estiver indo ao trabalho Não vai mexer no celular Você deixa ali Se não for necessário utilizar Por um motivo sério Então não mexe Você fica em silêncio Em recolhimento Cheira o ramalhete espiritual Lembra da importância de Cumprir aquilo que você prometeu Diante de Deus Entende? Mantenha essa chama acesa Então seguindo esse método Eu acredito que Essas meditações Vão levar você Realmente a um nível muito alto Muito elevado A um patamar realmente excelente Na vida espiritual Vai levar a salvação Ao nosso aproveitamento Porque realmente De nada adianta A gente ganhar esse mundo Se a gente perde a nossa alma E essas coisas do mundo As coisas do mundo Por mais que brilhem Elas são fugazes Elas são como Um pisca-pisca Ela brilha Apaga E vai ter um momento Que ela vai apagar De fato Elas acabam Elas são contingentes E Até mesmo aquilo que elas têm De bom e indiferente Em tudo dependem de Deus E se nós vemos Que nas coisas Há coisas maravilhosas Na criação de Deus Há tantas coisas belas E imagine O que é a glória de Deus Imagine o que é a glória de Deus Imagine se Nós podemos ver Uma grande beleza Uma grande engenhosidade Nas criaturas Nas menores criaturas até Mais pequeninas E claro também Nas coisas grandes Da natureza Nós vemos tanta beleza Tanta sabedoria ali Que foi colocada ali E imagine o que é a glória de Deus E a meditação Ela nos coloca nesse clima já Essa graça Que é como diz o padre A eternidade começada Já nos coloca nesse clima Então você imagina Se todo esse mundo aqui Quando a gente acaba colocando Infelizmente No lugar do que é superior Nos prejudica De tal e tal maneira Que a gente cai em pecado Se afasta de Deus Mas se Tal mal que nos acontece Se tal desvio É porque É um bem De uma certa maneira Que há um certo bem Nessas coisas Imagine o que é O autor de todo o bem Imagine São Tomás Ele vai explicar Na soma contra os gentiosos Também na soma teológica Que o mal É um bem menor E que deve E que é colocado No lugar de um bem maior Então isso que é O problema do mal O problema do mal é isso É uma desordem Que acontece E exatamente É um grande mal Você viver Uma vida Sem Meditar Sem buscar a Deus Todos os dias É um grande mal Por que? Porque você escolhe Coisas menores Coisas que não condizem Com a grandeza Daquilo que Deus Quer para nós Então aqueles Que tiverem possibilidade Realmente Assim não tiverem A obra antiga De Santo Aponso E até se quiserem Facilitar Do trabalho De 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 Utilizá-la Mediante esse volume único Por favor Adquira Está bem? Eu estou recomendando Essa obra Porque eu acredito No método Eu acredito Na qualidade E na virtude Dessas obras De Santo Afonso Maria de Ligório Das obras ascéticas De Santo Afonso Maria de Ligório Eu sou um grande admirador Padre Rodrigo também A gente sempre recomenda Quando pode As glórias de Maria Quando tem oportunidade Fala sobre As Meditações Para a preparação Para uma boa morte Está também O tratado de Santo Afonso Sobre a oração Que é maravilhoso É realmente maravilhoso E tantas outras obras A conformidade Com a vontade de Deus E tantas outras obras Que são realmente excelentes As meditações Sobre a paixão De Cristo São todas obras Maravilhosas E que nós Divulgamos Eu faço questão De divulgar isso aqui Está bem? E é claro Além disso Também é preciso Agradecer A editora Magnífica Com a editora Realeza Porque Eles Presentearam A biblioteca Do nosso seminário Com essa obra Na verdade O presente foi Para o Padre Rodrigo E o Padre Rodrigo Que é muito Generoso E bondoso Ele deixa Nossa disposição Essa obra Também Então Fico muito Contente Por essa Generosidade Também De a gente Poder contar Com isso Nós já Tínhamos Na biblioteca Na biblioteca As meditações Edição antiga Graças a Deus A gente tem um acervo Bom Mas isto aqui Vai Certamente Constituir É uma boa Aquisição Para a biblioteca Uma obra Já mais nova Que vai durar Muitos mais anos E que vai poder Servir Depois As pessoas Que vêm Consultar Esse conteúdo Eu peço Que todos Procurem Adquirir Esse volume Porque É importante É importante Você fazer Meditação Todos os dias Você tendo Um volume Único Vai facilitar Para você Manejo E tudo mais Tá certo Então Aqui a gente Encerra Essa apresentação E recomendação Eu espero Que Lhe tenha servido Especialmente A parte Sobre o método E também Algumas indicações Que demos Sobre O conteúdo Da obra A sua excelência A sua oportunidade Muito obrigado Pela atenção Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau